Música Quero que vocês imaginem agora Sabe aquele dia gostoso pode ser na praia, no campo? Um dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus E essa temperatura começa a subir a partir de agora Sabe aquele dia em que o sol das 9 da manhã começa a bater na janela? E esse dia promete E o dia começa a esquentar, começa a esquentar cada vez mais É um calor insuportável, a temperatura começa a subir E você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua luta Começa a se abanar É um calor insuportável, 25 graus agora 26, 27, 28, começa a se abanar Ai que calor insuportável Vai se abanando, 29, 30, 35 graus agora É muito quente, é um calor insuportável E vai se abanando Sente o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca É muito, muito quente Começa a abanar o coleguinha do lado pra ajudar Só isso que te alivia 40 graus agora Ai que calor insuportável 42 graus E vai se abanando E o suor continua escorrendo pela sua nuca, pela sua testa E isso, aquele monte de calor atrai mosca Espanta as moscas, espanta E isso começa a espantar a mosca É muita mosca Espanta Abana o coleguinha E aí claro, aquele ventilo gostoso do sul começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura a partir de agora Começa a cair 30, 20, 19 graus agora 18 graus Começa a fazer frio Aquele frio insuportável Menos 2 graus agora Começa a tremer de frio É muito frio Começa a tremer Menos 5 graus Aquele frio que vem de dentro Isso, gelou o seu osso É muito frio Menos 8 graus agora E começa a tremer Só o amiguinho do lado que te esquenta Abraça o coleguinha pra ajudar Ajuda o colega É isso Não sabe quem abraça Menos 10 graus agora Ai que frio 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal A amiguinha saiu Amiguinha foi embora Vocês são amigas A senhora abraçou São amigos Tá legal Vamos lá Tá frio ainda Temperatura voltou ao normal Qual que é o nome da senhora? O nome da senhora? A senhora é linda O nome da senhora? Qual que é? A senhora pode falar Isso ali Só puda lá no pé Você Sinta lá na ponta